Fala, doutores e doutoras! Professor Matheus, aqui do Instituto Oliver, já deixa assim que estrela na aula aí, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Até porque é uma aula bem tranquila, é uma aula bem fácil, tá bom? Figura do Abolítio Criminis, né? O que é o Abolítio Criminis? Artigo 2º do Código Penal, guerreiro, e parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Qual o Código Penal, professor? Direito Penal? Sim. Direito Penal Material ou Direito Penal Substantivo, eu me refiro a uma das categorias do direito, né? que se refere ao Decreto-Lei 2848-940, ou seja, o Código Penal, belezinha? Vem comigo. O que é a figura do Abolítio Criminis? É isso aqui, ó. Em 2010, você tem uma lei falando que quem comete o crime de homicídio vai pegar 30 anos de cadeia. Então, no ano de 2010, quem comete um crime de homicídio pega 30 anos de cadeia, ok? João cometeu o crime de homicídio no ano de 2010. Só que João só foi ser julgado, João só foi ser julgado no ano de 2013, 3 anos depois. Tá, professor, e o que tem de mais em João ser julgado 3 anos depois? Tem um problema. 3 anos depois, exatamente no início de 2013, em janeiro, existe uma nova lei, né? Dizendo que quem cometesse o crime de homicídio ia pegar uma pena somente de 10 anos de cadeia. Observe. Em 2010, quem cometiu o crime de homicídio, presta atenção. Em 2010, quem cometiu o crime de homicídio, 30 anos de cadeia. E em 2013, ou a partir de 2013, quem cometesse o crime de homicídio, responderia por 10 anos. Qual que é a pena menor, pessoal? Lembrando que João vai ser julgado em 2013, demorou, né? Teve todo um processo, teve todo o colimento de prova, todo recurso daqui. Vai ser julgado agora, a sentença final, tá? Em 2013. Qual que é o tempo menor, 10 ou 30? 10, não é? Aí você pensa, professor, mas tem que aplicar o 30, porque, né? Ele foi, ele praticou, existe a teoria da atividade, professor. Artigo 4 do Código Penal, 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, independentemente de onde se produz o resultado. O momento do crime é aqui, em 2010, concordo com você, guerreiro. Só que o que é o abolitio criminis? O que é o artigo 2º, né? A lei penal... Presta atenção. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Ser santo em virtude dela os efeitos penais e a sentença penal condenatória irrecorrível. Vai estar assim no artigo 2º do Código Penal. Ou seja, pensa, minhas aulas é assim, enfim, tá tudo na minha cabeça, eu não fico com a pochilinha na mão não, guerreiro. Então, presta atenção. Ou você sabe, ou você não sabe. Ah, merda, se não souber, vai tomar no cu. Então, ah, xinguei, foda-se, e daí? Todo mundo xinga, ninguém é santo, para com isso. Eu sou revoltado mesmo e foi isso que fez eu mudar de vida, ficar revoltado. E revoltado com muito pra caralho. Então, presta atenção. Abraço, tamo junto. Fui. Ah, beleza, você acha que eu me acho? Problema seu, eu não me acho não, eu sou revoltado, é diferente. Ninguém se acha aqui, eu não me acho melhor que ninguém, sou uma merda. A bosta da bosta da bosta da bosta do cavalo, posso morrer em qualquer momento. Ah, tá bom, abraço, Deus abençoa você. Nossa, Deus livre. Tô cansado, véi. Entendeu? Fechou? Então, o que que o artigo 2º quer dizer? O que que eu abolite o criminis? É o seguinte, meu filho, se tem uma lei nova posterior, revogando a lei antiga, abolite o criminis. Aboliu o crime, acabou. Lembra do que tá previsto no artigo 5º da Constituição Federal? A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. A lei penal, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. O que que significa retroagir? Voltar pra trás. É a regra, professor? Não, não é a regra. Se você assistir minha aula aqui no direito penal, aqui no portal do aluno, minha aula de lei temporária ou lei excepcional, ou crime continuado ou crime permanente, você vai entender o que eu tô falando. Existe exceção à regra. A regra é o quê? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei não retroage, mas se for para beneficiar o réu, ela pode retroagir. É esse caso aqui, ó. O cara vai ser condenado em 2013 e a lei aqui mudou. A lei aqui mudou. A lei aqui agora, pra quem comete crime de homicídio, é 10 anos. É uma lei mais branda, sim? Então, a lei penal retroage? Não, salvo para beneficiar o réu, certo? Certo. Vai beneficiar o réu? Eu retroagir pra 10 anos em vez de aplicar a 30? Eu aplico 10 antes de aplicar a 30? Sim, ué. Lógico, beneficiou o réu pra cacete, ué. Entendeu? Pra caramba, né? Eu queria ser esse réu aqui, você tá louco aí. Entendeu? Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de considerar crime sem sessão de aventura, desefeitos penais, sentença condenatória e recorrível. Até aquele cara que foi condenado, imagina que esse cara foi condenado, cumpriu 5 anos da pena, aí veio uma lei nova falando que não é crime mais. Acabou, ele tem que sair da cadeia. Não é crime mais. Por exemplo, você sabia que a lei... Se você não sabe disso, anota aí, tá? Você sabia que até 2005 existiu o crime de adutério? Sabia disso? Não sabia? Então, você é retardado. Tô brincando, tô brincando. Retardado no bom sentido, tá? Ó, até 2005 era crime adutério. Ah, professor, volta essa lei e tem que conversar com o Congresso. Eu, pra mim, tinha que ter pena de morte. Pra quem comete adutério. Tô brincando, gente, calma, tô brincando, tá? É, brincadeira. Nossa, gente, podem brincar com o trem deles, senão depois dá até problema pra gente, né? É, professor falou que quem comete crime de adutério tinha que morrer. Falei nada disso não, gente. Para com isso. Para com isso. Falei nada disso. Vou pedir pro rapaz editar essa parte aí. Não vai ficar, não. Essa parte não tá legal, não. Beleza? Tá entendendo? Então, aí vem uma lei nova. A lei, se eu não me falho a memória, se eu não tiver com muita coisa na cabeça, mas eu tenho certeza que meu serp, mesmo estando com muita coisa na cabeça, ele vai saber buscar. É lei 11.106, eu posso ter errado, hein? De 2005, acho que não errei não, hein? Lei 11.106, 2005, revogou o crime de adutério. Não existe adutério mais. E mais outros dois, porque eu esqueci o nome aqui agora. Tá? Então, presta atenção, presta atenção. A partir de 2005 não é mais crime de adutério. O que que é isso? Abolite o crime, meu filho. Aboleu, abolite. E se tivesse alguém cumprindo pena aqui, de adutério, sai da cadeia. Extinga a punibilidade do cara, extinga a pena. Por quê? Por causa do abolite o crime, isso é ok? Só ler o artigo segundo do qual eu vou deixar aqui abaixo. Vou deixar aqui abaixo da aula pra você um comentário de forma técnica. O que você vai fazer? Você vai fazer um resumo. Depois que você fazer esse resumo, você vai ver minha aula de novo. Vai você falar assim, agora entendi. Porque na hora que você fizer um resumo e ver minha aula, você vai falar, agora entendi. Belezinha? Gostou da aula? Deixa assim que estrela? Ficou com dúvida? Comente nos comentários. Não tem segredo não, cara. Você sabe. Aqui no Instituto Olivo não tem conversa fiada pra boi dormir. Não tem. Mamãe me chora. Mas faz que andar de a pé. Só não passa quem não quer. Fui! Ficou com dúvida. Ficou com dúvida. Ficou com dúvida. Ficou com dúvida. Ficou com dúvida.